O que é a questão da reserva legal associada à ideia de reserva do Parlamento? Nós sabemos que a própria Constituição abre ensanchas para esse debate e até para uma ressalva, pelo menos parcial. É muito rica essa Constituição. É sutil e muito rica essa Constituição. Exatamente. E nós sabemos que encontramos no texto constitucional, inclusive, a ideia de reserva do Parlamento, sem reserva legal. Por quê? São aquelas hipóteses em que o ato tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Tem caracteres aquelas autorizações de passagem de tropas, em suma, né? São situações em que não há aprovação de uma lei, mas a questão das telecomunicações... Exatamente. A aprovação de etnias indígenas... Exatamente. São questões muito... E a questão das comunicações... Das comunicações sociais. É, das comunicações sociais em suma. E é nesse ponto que eu acho que o voto do ministro Brito suscita realmente uma indagação. Mas eu não vou subscrever a manifestação de sua excelência, como todas as vênias, mas gostaria de me louvar da fundamentação que sua excelência desenvolveu, porque coincide, em parte, com essa minha reflexão. Aqui, quando a gente fala nesta questão, obviamente, nós estamos a dizer, realmente, de uma política pública extremamente importante e que tem que ser desenvolvida tendo em vista as várias implicações, inclusive, de resgate dessa dívida social imensa que o país tem para... Se a excelência permite, sem interromper, o uso do raciocínio de vossa excelência, essa lei fixa ou salário mínimo, se quer é lei federal. É nacional. É lei nacional. É verdade. E, veja, tem essa dimensão que é extremamente séria. E daí a importância desse debate sobre a revisão ou a elevação do salário mínimo. É claro que esse debate é extremamente incômodo do ponto de vista político. Todo ano há essa renovação. As implicações são imensas, porque não se trata apenas de fixar o salário mínimo que estará vigente para as relações privadas. Isso afeta também os empregados públicos, de uma maneira geral, inclusive, o piso que se tem para os servidores públicos. E a questão mais séria que é a questão da previdência social, uma vez que esse é o piso. A minha dúvida, mas eu vou ficar na dúvida neste momento, para eventuais reflexões ao longo desse processo, diz respeito ao prazo alongado que invade a outra legislatura. Esse é um ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. O que vem, presidente? É claro, nós podemos sempre contra-adumentar, como já fez a eminente relatora, que o Congresso, a qualquer tempo, poderá mudar o modelo jurídico. Isso é verdade. Rever essa fórmula. E isso é inegável. Mas nós também sabemos das dificuldades de se fazer isto, porque aí vem também a relação delicada entre maioria e minoria. A mim me chamou a atenção exatamente essa fixação. Quer dizer, isso vai a 2015. Então, me parece que é nesse contexto que a questão da reserva do Parlamento, porque, claro, este Congresso pode tomar essa deliberação. Agora, para outro, é evidente que esse argumento, como eu já disse, aceita um contra-argumento, que é o de que a próxima legislatura pode inaugurar a sua atividade com a revogação do modelo eleito. Mas, eu fico a perguntar, porque por que não fazer em 20 anos? Porque, a ser válido, estou só colocando de prova e contra-prova, o prefeito fez vergonha-se. Eu queria, se você me permite, sobre esse argumento de vossa excelência, que eu acho que, e aí apenas estou tentando dar uma interpretação, partindo exatamente do pressuposto de que a ética constitucional determina ao próprio Congresso, que ao fazer uma lei como essa, leve em consideração todos esses fatores, todos esses elementos políticos, que talvez, ministro Gilmar, a ida até 2015, seja exatamente, porque 2014, sendo um ano eleitoral de eleições gerais, presidente do Congresso, este dado é posto em consideração, como vossa excelência acaba de dizer, a conjuntura, a maioria no Congresso Nacional, que é um espaço específico para a elaboração da nova lei, que, eu acho que vai um pouco contra o que se põe na Constituição, que é de valorizar o salário mínimo e deixar essas políticas a salvo de conjunturas eventuais, como esta. Talvez seja isto um elemento a se levar em consideração, para preservar exatamente o que no artigo 7º se preserva, condições sociais de melhoria e valorização permanente do trabalhador. Eu, até, ouvo a preocupação de vossa excelência, e acho que esse é um ponto que nós, eventualmente, teremos que repensar em outra situação, nesta agora em manter o meu voto, no que se refere, inclusive, ao período, mas apenas para dizer, quando a vossa excelência diz, podia ser não de 4 anos, mas de 5. não até 2015, 2012 a 2015, mas até 2020, prevalecia a competência, no meu ver, do Congresso e a reserva do Poder Legislativo, nessa circunstância de que o ano que vem ele pode mudar, se quiser, porque é uma lei ordinária. Então, talvez, o ir até o 2015, e não interessa o que quis o legislador, não interessa o que dispõe a lei, mas apenas para tentar entender, quando eu estudei bem a lei, o porquê, porque se a gente ler toda a lei 2.382, vai-se ver que o que se quis foi valorizar e deixar o valor do salário mínimo a salvo dessas conjunturas eventuais. Quer dizer, a vossa excelência mesmo afirma, não a próxima legislatura, essa pode revogar essa lei, inclusive em 2014, mas, com tudo que diz respeito a um momento, que será um momento este, de um ano eleitoral, que causa alguma... Mas, vamos, vamos. É verdade. Eu realmente não... Novo a preocupação de vossa excelência, mas é nada bem... Está vinculado aqui no plano plurianual, então, tem toda uma vinculação de caráter político. Agora, por outro lado, o meu modo de ver, então, agora, eu estou vivenciando uma proposta de alteração do livro do Código Presidência Civil, que é tão importante, não houve uma nova lei de processo de cura nacional contra um salário de cura nacional. E é um fenômeno da vida do direito que uma legislatura passa para outra, as suas obras, oriundo os seus mandatos, e uma outra legislatura pode, eventualmente, até não simpatizar com aquela... Pode surgir uma nova ideologia política, uma nova legislatura, não relogar a lei anterior, mas eu acho que o governo do direito uma legislatura passa para outra, talvez compromissos assumidos com possibilidade de advogação. Mas o tema de vossa excelência é mais político. Não, não, é nessa linha, presidente, que eu gostaria de compartilhar essa preocupação, porque se se estraga aqui um juízo de validade sem nenhuma reserva, certamente o próprio governo, porque a gente também sabe que nesse modelo que se chama hoje de presidencialismo de coalizão, nós temos aqui uma relação bastante complexa. Veja que pode ser que uma maioria eventual, uma recomposição, logre eventualmente aprovar até um projeto de lei revogando este modelo jurídico ou outro. mas, talvez, como também só ia acontecer, não logre a aprovação, a sanção do presidente e isso vai obrigar a questão a ser realmente reagitada dentro do processo de sanção ou veto. Acho que votar hoje um veto no atual estágio do parlamento é mais difícil do que votar uma emenda constitucional. então, só para que nós saibamos em que contexto político nós estamos inseridos. Não se trata, portanto, de uma obra fácil de reformular um modelo jurídico positivado em lei tendo em vista essa questão complexa. E, realmente, se nós não assumirmos pelo menos uma reserva mental em relação ao modelo nós corremos o risco de estarmos a validar uma forma de bom, se o Supremo disse que é constitucional cinco anos por que não dez, por que não quinze? Não é? E aí, na verdade, veja, o parlamento terá sido permitido. uma distinção sutil que a V. S. fez entre reserva de lei e reserva de parlamento a reserva de lei é mais importante do que a de parlamento o que incorpora os procedimentos típicos da lei e aqui me parece um caso típico de reserva de lei mais do que de reserva de parlamento. Pois é, mas o que eu quis dizer é que na linha do que é coincidente então em parte até com o que a V. S. Sustentou é que a reserva de lei ela até em muitos casos acaba sendo mitigada por exemplo a medida provisória ela ressalva nós satisfazemos a reserva de lei pelo menos enquanto o parlamento sobre ela não se pronuncia quando nós temos esses modelos a discussão sobre o regulamento autorizado ou delegado quando cabíveis mas eu estou tentando apontar para o risco de um modelo que já é extremamente sério nesta questão nesta questão como a V. Bem demonstrou é extremamente sério mas que projetado para outras relações pode ser um estímulo para deixar o Congresso inativo e veja isso tem uma implicação muito séria na relação maioria-minoria ainda recentemente eu conversava com o presidente vice-presidente Michel Temer e saudava aquela interpretação que foi desenvolvida na Câmara acabou de deputar sobre a medida provisória e que mereceu um erudito cuidadoso brilhante despacho do ministro Salsu de Mello e que é uma questão interessante porque devolvia ao parlamento a possibilidade de atuar dizendo que o trancamento de pauta não pode levar a um bloqueio das atividades parlamentares você tem que se lembrar é verdade e fez dutar lá o presidente então presidente da Câmara dos Deputados a Câmara dos Deputados recuperou o seu poder de agenda o que é muito importante o poder de agenda do Congresso tinha sido pautado uma decisão das mais importantes e uma construção extremamente e de acordo com os cânones democráticos devolvendo ao parlamento a possibilidade de atuar por isso que eu vou na linha do voto de vossa excelência eu vou pedir eu vou acompanhar o voto da eminente relator mas com esta ressalva realmente com espírito muito dividido não consigo sufragar esse tempo porque eu tenho medo que amanhã se espiore no texto constitucional com a maioria que se tem e daqui a pouco se cria um outro tipo de bloqueio quer dizer que o Congresso passe a aprovar esse tipo de delegação para 2020 com dificuldades enormes porque é um pouco dito no poético recreativo desculpe a expressão dizer assim não mas o Congresso pode revogar a qualquer tempo modos inéditos se tiver condições e condições políticas não fazê-lo e nem basta ter a maioria para fazê-lo porque a decisão legislativa estará submetida a veto e esse veto Deus sabe como vai ser discutido ministro você responde uma observação para uma reflexão em voz alta hoje uma das características de planejamento econômico sobretudo nessas crises mundiais que vivemos recentemente no passado ainda recente a crise do petróleo de 70 a bruna imobiliária recente agora a crise do euro esses planejamentos econômicos não são feitos a curto prazo mas sim a médio e longo prazo a Europa é um exemplo claríssimo nesse sentido o ingresso na zona do euro por qualquer país exige que os países que desejam entrar na zona do euro se comprometem com políticas econômicas de médio e de longo prazo sobretudo a ausência de déficit orçamentário portanto me parece que essa é uma concepção da tabela moderna atual e que o congresso e as alterações que foram feitas na Europa foram feitas não apenas de nível a nível de legislação ordinária comum mas de nível constitucional então me parece que é uma ideia concentrada com os novos rumos da economia mundial esse planejamento esse comprometimento de médio e longo prazo que você veja que permite a política de Estado está acima nos mandatos e mais a política a Europa toda é parlamentarizada o regime é parlamentar então a última palavra é o congresso nacional então deslegalizar num país como o nosso de tradição monárquica de presidencialismo de viés imperial como é o nosso o Brasil é o único país da América das três Américas que experimentou a monarquia que teve governantes coroados então a nossa tradição que eu queria apenas acrescentar que este planejamento social que foi o que gerou a crise da Grécia pode encerrar para o senhor e só responder nesse ponto do ministro presidencialismo eu gostaria de dizer uma pura observação já que foi mencionada a Europa eu gostaria de lembrar uma regra que rege o mais antigo dos parlamentos que é o parlamento britânico um parlamento não vincula o outro parlamento ou seja o parlamento posterior não vincula o parlamento anterior o parlamento eleito hoje jamais se vê vinculado pelo parlamento anterior essa é uma regra multissecular né agora eu também compartilho dessas apreensões né porque nós sabemos como funcionam as inércias institucionais no nosso país presidente então em relação ao ponto levantado pelo ministro Lewandowski apenas uma observação é que nessa modelagem complexíssima que é a modelagem europeia que não é uma federação e não é uma confederação e muitos lamentam que exatamente esta crise porque passa hoje o modelo europeu está associado exatamente ao déficit de governança como costumam dizer exatamente a falta dessa definição institucional há uma série de acompanhamentos inclusive quanto a uma vitalização do chamado parlamento europeu que vem ganhando funções aponta-se o problema do déficit democrático né ou até mesmo nosso amigo professor Peter Heber ele trabalha com essa ideia de hoje eu chamo existe uma opinião pública europeia existe já uma identidade europeia já se pode falar numa democracia europeia a partir dessas premissas mas há todo esse esforço no sentido de vitalizar o próprio parlamento europeu como grande fiscal e construtor também deste modelo juntamente com os parlamentos regionais assim se chama agora quanto a vinculação isso é mais ou menos óbvio o parlamento este parlamento pode revogar amanhã em tese só que nós sabemos quão difícil é isto nós estamos acompanhando esse debate por exemplo sobre a questão dos royalties e o tal veto agora da chamada emenda Ibsen em matéria de petróleo e todo o debate é a emenda Ibsen o veto a emenda Ibsen cairá em seu comentário político se for submetido mas quando será submetida nós temos hoje um atraso enorme neste processo como eu disse é a todo é mais um espaço para que o parlamento volte e venha a ganhar autonomia então é só por isso presidente que eu vou fazer essa ressalva porque eu não quero ser profeta bem sucedido nessa matéria não é porque profeta bem sucedido é um problema as catástrofes são anunciadas e elas depois se confirmam então mas tendo em vista toda essa experiência usando o bem elaborado voto do ministro Brito os fundamentos mas sem a mim sem me sem me estar adesão integral a ele eu vou acompanhar o meu ator mas admitir que não se pode fazer esta transferência vamos chamar assim para não usar o termo delegação de forma ampla que já envolva ainda que parcialmente nós sabemos todos os contrargumentos que não envolva já a próxima legislatura porque me parece que neste caso já tem sérias implicações políticas e terá seríssimas se amanhã se descobrir outras leis temporárias que podem simplesmente não mais ser votadas porque o congresso já aceitou esse tipo de negociação assim fazendo essas ressalvas em nome da reserva legal e na reserva acompanho passivamente o voto da ministra da ministra Carmen Lúcia desculpe mas a ministra deve estar se lembrando de nós eu então acompanho com essa missão presidente não tem em mesa dados quanto a data do projeto que desagou nessa lei mas vejo que ela foi editada em período de encantamento que é o período revelado pelos primeiros meses do novo governo a lei é de 25 de fevereiro de 2011 presidente a constituição federal não contém no inciso 4 do artigo 7 a periodicidade de reajuste aqui o vocábulo se refere ao gênero reajuste aprendendo também o aumento de reajuste do salário mínimo mas tradicionalmente esse reajuste tem ocorrido ano a ano tem sido um reajuste anual é a prática é a tradição do direito normativo brasileiro o preceito tal como outros 7 preceitos contidos no artigo que versa os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o preceito é muito claro é muito preciso ao direcionar ao instrumental todo próprio para ter-se a fixação do salário mínimo a lei contém o inciso 4 a lesão a lei e toda vez que a constituição se refere a lei é lei em sentido formal e material a necessidade em si de ter-se a fixação periódica do salário mínimo está ligada aos objetivos desse mesmo salário mínimo ou seja atender as necessidades vitais básicas dos trabalhadores em geral o que nos vem da constituição federal nos vem um campo de atuação maior do legislador segundo as circunstâncias reinantes reconheço um campo de atuação maior do legislador na fixação do salário mínimo a carta de 1988 ela fulminou mediante preceito contido no ato das exposições transitórias a delegação e não cabe aqui distinguir a espécie de delegação se parcial se total se delegação de gradação maior ou menor se acabou com se objetivou mitigar a centralização que de início é permissiosa a prever a lei a meu ver algo que solta os olhos conflitante com a carta prever a lei que no caso de atomissivo do IBGE o executivo pode o executivo pode estimar o que seria divulgado pelo IBGE em termos de inflação mas há mais presidente será que os parâmetros fixados na lei e nós temos aqui a resolver a tendência sob o ombro da discricionariedade ou não encerrada na lei será que os parâmetros fixados na lei são os únicos viáveis em termos de fixação em termos de estipulação do salário mínimo a meu ver a resposta é negativa a meu ver se de forma projetada no tempo porque a lei foi editada para vigiar até 2015 se colocou um salário mínimo numa camisa de força e isso conflita a meu ver com o teor do inciso 4 do artigo 7 da constituição federal e nem se alegue que a qualquer momento poderá o congresso revogar essa lei porque a revogação é latente quanto a qualquer diploma legal nós não estamos aqui a perqueria a harmonia ou não da lei com a constituição federal só nesse ângulo porque não se chegaria também ao absurdo de afastar-se esse poder normativo do congresso que é o poder de alteração o poder de divulgação a projeção no tempo alcança presidente quanto ao que denominei como camisa de força em que é colocado o salário mínimo quando somente poderá ser norteado pela inflação e pelo PIB o crescimento real do PIB a projeção até 2015 e prevê o artigo 4º da lei que em 2015 o todo poderoso poder executivo constituirá grupo interno ministerial sob coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego encarregado de definir e implementar sistemática de monitoramento e avaliação da política de valorização do salário mínimo presidente consequências dessa lei despede-se o congresso e vejo que persiste a patologia política que é a inapetência normativa do congresso despede-se de um poder contido na Constituição Federal de fixar periodicamente mediante lei considerados fatores que não poderíamos colocar em rol números clausos um rol exaustivo fixar o salário mínimo objetivando as finalidades previstas pedagogicamente no inciso quarto do artigo sétimo pedo